A gente segue falando aqui do assunto do fim de semana e do início da semana, os estragos da chuva. Desse fim de semana, prejuízo também para alunos de uma escola de canoagem no Lago Sul. A Wiliane Rodrigues vai contar pra gente, olha só. A tempestade pegou o grupo de canoagem de surpresa. Durante a forte chuva, duas canoas se perderam no lago. Ninguém ficou ferido, mas o medo do prejuízo era grande. Cada canoa, como esta, custa em média 30 mil reais. Mas, passadas a chuva e a ventania, foi feita uma força-tarefa com os alunos de canoagem e pessoas dos clubes vizinhos para fazer o resgate. A nossa canoa acabou quebrando o Iaco, que é uma peça que liga as duas canoas, transformando ela em um catamarã. E com isso, uma foi ao fundo e a outra ficou presa no deck e ali ainda submersa. Mas acabou que conseguimos fazer uma força-tarefa ontem ainda. Com os amigos se juntaram, conseguimos resgatá-la. E ontem também deixamos ela pronta para o resgate final hoje. Hoje a gente conseguiu, com mais tranquilo, mais calmo, conseguimos, junto com os alunos, fazer esse resgate. É, gente, o que é uma canoa dessa com a forte intensidade que estava? Vocês viram como é que o lago ficou? Ele até chamou de mar. Não foi brinquedo não nesse fim de semana, uma canoa fininha dessa aí, ó, fácil, fácil, vira. Mas que bom que deu tudo certo.